Ice Ice Cream, bitch Biowork é minha grife Ice 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 Onde tudo naquele pick Abre o espaço, área V Da cabeça aos pés é o kit Sabe só assim se vive Nada disso tem limite Tamo passando as marques A 120KM, baby É assim que se vive No rádio, só um bisnis No lado, canto e a gente A live com os mil times Ice 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 Nice Nice É assim que a gente vive 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL